Aí vem Rinaldinho lá pela esquerda, o Pivas em cima dele, tá, fim de jogo o Ronaldinho. Outra vez a finta, pra ali ele fundo, cortou pra dentro, lindo lance, pra Rivaldo, cruzamento, mergulha Rivaldo. Ronaldinho Gaúcho cruza, Rivaldo mergulha o Ronaldinho. Mete a bola no meio das pernas desse jogador aí, ó, repare. É um só, só tem um pela frente, parte o Ronaldinho, tentou a finta, perna esquerda, bateu o prensado, olha a chance, olha o gol. Gol! Rivaldo, uma, duas, três, três vezes Rivaldo. Aí vai jogar no contra-ataque como está acontecendo agora. Lá vem o Ronaldinho de novo, vai pra cima da marcação do Ajala, vai tentar mais uma vez. Lá vem o Ronaldinho, abriu o espaço, bateu de pé direito, Bonanno faz a defesa. Ele podia ter chegado um pouquinho mais, porque já tinha feito a finta em cima do Ayala. Como é que fica essa Argentina, que joga com três zagueiros e um volante, agora tira um zagueiro pra botar um homem que vai pra frente. Boni, a visto bem a posição de Vicente, que bem, Iván Helguera, está fazendo um grande partido, Iván Helguera. Esse balão para Ronaldo, está em sua salsa, Ronaldo, ante ele está a Ayala, o golpeo de Ronaldo, se vai arriba. Ronaldo em sua salsa, creando muchísimo peligro ante a porteria de Andrés Paloc, 14 de esta segunda parte. Sim, a jogada vem de um roubo de Helguera, que está fazendo um partido francamente bom, igual que os dois mediocentros do Real Madrid que estão acertando com o futebol que precisa de sua equipe. Um bom baraja, o balão de Figo para Guti, Guti para Ronaldo. Aí não saem os centrales do Valencia, a chegada de Raul por o centro, há muito peligro, a chegada de Raul, a marcado o Real Madrid. E a marcado o Real Madrid, Raul González Blanco, anota o 0-1, minuto 13. De a primeira parte, a marcado o conjunto madridista. É uma jogada completamente diferente, mas de novo, uma chegada por o centro de Raul que ninguém para. Sim, sobretudo porque han cambiado as posições, Ronaldo ha venido a fazer de Raul, Raul que se ha alargado. Raul ha entendido que no momento que Ronaldo recebia o balão, havia um espaço entre Ayala. O Valencia no minuto 13, a contra da Real Madrid, joga Ronaldo, caiu Ronaldo, aí falta, contra a porteria de Santiago Cano. Ése Ronaldo, que tem a seu lado a Albelda também, Ayala de novo falta sobre o brasileiro. E de novo, no lugar... Madrid tem muito bons balançadores. O que estava... ...Robou Becan, 100 metros por delante Ronaldo, e há muito perigo. Ronaldo ante Fabián Ayala, a acção de Ronaldo, o golpeo de Ronaldo, a parada de Conizares. Bom, vai, vai... Que qualquer equivocação aí lhe has tenido, não há uma perdida de balão de Fabián, não há um passe...